Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça nega pedido para suspender decisão que prorrogou o contrato de limpeza urbana em Belfor Roxo, no Rio de Janeiro. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, negou pedido do município de Belfor Roxo, no Rio de Janeiro, para suspender liminar do Tribunal de Justiça do Estado, que determinou a prorrogação do atual contrato de prestação de serviços de limpeza urbana e paralisou os processos abertos pela Prefeitura para contratar outras empresas sem licitação. Após o município não renovar o contrato, que já havia sido prorrogado pelo prazo de 12 meses, a empresa responsável pela coleta de lixo ajuizou o mandado de segurança e obteve tutela antecipada em segunda instância. No STJ, o município requeriu a suspensão da medida, alegando, entre outras coisas, que o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro concluiu que o serviço não vem sendo prestado de forma adequada e que o contrato causou prejuízos aos cofres públicos, o que justificaria a pretensão de substituir a empresa prestadora. Ao negar o pedido de suspensão, a ministra Maria Tereza de Assis Moura destacou que quase nada foi dito ou demonstrado quanto à grave lesão que a decisão provisória do TJ do Rio poderia causar a economia municipal, salva menção ao que já teria decidido o Tribunal de Contas sobre a execução do contrato.